Bom dia! Olha quem tá acordadinha. São... Passa das 6 horas da manhã. E a vózinha já tá aqui, ó. Toda esperta. Né, vó? Ela tá espertinha? Muito. Muito esperta. Hein? E bonita. Tá bonita também? Tá, Fê. Por que é que tanta senhora atenta aí? Eu não tô atento aqui, eu tenho que faltar mais, não é eu, não. Você tá agressiva. Beijo. Bom dia, gente. Botar a dona Adelina pra dormir de novo. Ela tá caducando. Tchau, tchau.